Voltando à nossa hipocrisia ou inércia, e hoje nós vamos falar de salsicha. Pois é. Gente, eu tô aqui no site do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Eu já fiz um vídeo falando sobre salsicha, se quiser vou deixar aqui na descrição desse vídeo, falando sobre os absurdos que é consumir esse tipo de produto alimentício. Mas aqui eu tô no site do INCA e eu quero ler um trecho. O consumo de carnes processadas como salsicha, linguiça, bacon, presunto, Aumenta o risco de câncer do intestino em humanos, afirma relatório da OMS. De acordo com o documento, a carne processada é um fator de risco certo para a doença e carnes vermelhas, de um modo geral, são fatores de risco provável. As carnes processadas agora estão classificadas no grupo 1 de carcinogênicos, para os quais já há evidência suficiente de ligação com o câncer. Na mesma classificação estão tabaco, amianto e fumaça de óleo diesel. O relatório foi feito pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Você é ciente de todos esses malefícios? Você vai continuar consumindo esses produtos alimentícios? E pior, oferecendo isso para as crianças? Ou você vai banir isso da sua casa e do seu carrinho de mercado? A continuidade do consumo desses pseudos alimentos é uma hipocrisia ou é uma inércia perante o fato de que você já está ciente de todos os malefícios que isso causa? Hum?